1 1 1 3 1 3 1 1 3 2 Isso é muito legal. Como tem a bateria agora? 137? Eu amo isso. Obrigado. Tudo bem. Fih! Não é isso que você fala. Muito bem que você faz tudo. Quando você faz isso, faz as coisas que você faz. Não, faz, faz. E o que a bola vai? É bem!